Paulo, dois toques do Paulo na bola para o Richard na área do oeste, antecipa-se o zagueiro Yuri, domina, girou, assistência aqui para o Jonas. Gabriel Mendes, manda de pé esquerdo, subida do Enzo, quem tirou foi o Yuri, voltou, o El Silva, Enzo, vai para cima da zaga, quem vem na cobertura, Guilherme pediu e recebeu. Toque de primeira do Guilherme para o zagueiro Yuri, lançamento do Yuri, Jonas tem habilidade. Se inscreva no canal e ative o sininho. Manual cobrado, Enzo, vai para a jogada individual, Bahia, chegada do Yuri, ganha a parada. Bom levantamento, subiu, cortou, cortou o zagueiro Yuri. É pé direito. Direto para o gol de Zil, pintou o gol! Gol! Prefere começar o jogo mais atrás, trabalha a jogar do Guilherme. Curto ali, à frente da área central com o Yuri, já com o Ítalo. Vai avançando a sua marcação, a equipe do Charja. Lançamento à frente. O perigo. Vem o Gustavo. Bola espichada para o Gabriel. Quem chega na cobertura é o zagueiro Yuri, manda para fora. É pé esquerdo na bola. Lançamento à frente. Subida do Yuri. Do Caio. Vitinho, toque de letra. Cauã, Cauã. Yuri na cobertura. Faz o corte. E aí o trabalho vai ficar um pouco mais difícil para quem marca deste lado. Sai trabalhando a jogada agora do Yuri. Já aperta a marcação, a equipe do Charja. O passe à frente trabalhando agora com o Galdino. Procurou a tabela, recebeu de volta aqui na ponta direita. Segura sua bola e leva para fora. Talis Meia lua, saiu bem Se ele sai dessa marcação Agora ia deixar o Vitinho na cara do Kleber na resposta Agora subida do Bahia Melhor ali o Iuri Arredondou Tizil, buscava O Cauã, o corte da zaga Antecipa-se o Iuri Em dois tempos ali Arthur pediu falta Camisa 10 da equipe rubro-negra Segue o jogo, Bahia Parou, parou na marcação bem sucedida Do zagueiro Iuri Do Iuri Do Iuri Do Iuri Do Iuri Transcrição e Legendas Pedro Negri